Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera, antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês deixar o seu like, inscrição e comentar aqui embaixo para ver se é o que eu vou falar agora. Galera, se vocês me acompanham, para quem me acompanha desde que eu criei o canal, eu fiz um vídeo falando inglês e eu vou te dar para vocês três dicas de como aprender a aperfeiçoar um inglês rápido. Ah, mas como isso? É o seguinte, aperfeiçoar um idioma é sempre bom, seja ele ou qual for, inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, seja qual for. E é uma língua que você gosta? Melhor ainda, você gosta daquela língua que você quer aperfeiçoar? Beleza. Assim, quando você vai numa escola de idioma, você começa desde o básico. As coisas, objeto, como falar oi, bom dia, não sei o que e tal. Mas assim, eu fiz escola de idioma, fiz inglês de escola de idioma, só que o apetizado é muito devagar. O apetizado é muito devagar, porque começa do zero, para quem não sabe nada do idioma. Eu já tinha um pouquinho da noção do inglês, então, o que eu fiz? Escolha de idioma, o prêmio já não estava sem medo, não. Eu cobrava taxa, taxa, taxa não, cobrava direto. Em menos de um mês, eu cobrava, acho que, duas vezes por mês e não estava dando certo. E o aprendizado é muito devagar. Então, o que eu fiz para aperfeiçoar o meu inglês? Eu comecei, ó. Primeira dica. Ouça a música internacional. Por quê? Porque, assim, às vezes, você tem que pegar uma maleta que não seja tão difícil. Digamos assim, uma maleta fácil. Uma banda fácil para você, pelo menos, aprender a falar inglês é os Beatles. Por que os Beatles? Porque eles têm um inglês não tão avançado e não tão simples. É um inglês intermediário. É um inglês, assim, não é um inglês difícil. Por quê? Eles realmente cantaram esse, o inglês simples, para todo mundo entender, para não ser tão difícil de entender a letra da música. Por isso que eles fizeram as músicas tão simples. Então, Beatles é uma banda que eu recomendo para você que quer aprender inglês. Qual outra banda, deixa eu ver. É que o Beatles é o básico. Tem outras bandas também, acho que é. Nickelback. Uma outra música. Hero. Nickelback Hero. A letra da música não é tão difícil de entender. Você tem, pelo menos, um... A base do inglês, se você tem a base do inglês, não é tão difícil essa letra da sua música. Há várias músicas que não é difícil de traduzir. Mas, assim, é um meio que eu acho fácil. E você aprende rápido o inglês. É pegando a letra da música, você ouvir a música. E pegar a letra da música e ir traduzindo. Não é só pegar a letra da música e ir traduzindo do lado. Não. É você pegar a letra da música, palavra por palavra, e traduzindo. Você vai lá, pega no dicionário. Ah, o que essa palavra quer dizer? É isso. Beleza. Aí você vai escrevendo do lado. O que quer dizer cada palavra, tal, tudo. Aí na hora que você escutar a música, você já sabe o que a música está falando. Ah, a música está falando sobre o paraíso, a música está falando sobre inferno, a música está falando sobre anjo, a música está falando sobre demônio. E várias outras coisas. Sobre depressão, sobre traição, sobre um monte de coisa. Depende da música que você está ouvindo, tá? É ouvindo música, você pode traduzir a letra da música. É um meio que você pode melhorar seu inglês. Outro meio também é ver filme legendado. Você, assim, você vê, você ouve a fala e vê a tradução. Aí você vai repetindo. Tipo, uma série que é fácil, Friends, que é uma série fácil para você entender a sua inglês. Série, filme legendado. Ou você põe o filme dublado, só que a letra é em inglês. É outro meio também de você aprender inglês. Com a legenda em inglês, você aprende como escrever o inglês. Mas o bom é você aprender a falar e depois você aprender a escrever. Eu sou assim. Eu acho melhor falar do que escrever. Lógico, escrever também é importante. Mas falar é mais primordial do que escrever. Não que escrever não seja importante, mas também é importante de aprender a escrever a língua que você quer. Outra coisa também para se aprender inglês. que pouca gente percebe nos games. Ah, mas nos games? Sim, nos games. Por exemplo, às vezes está numa discussão lá e às vezes está um diálogo legal. Eu começo a falar inglês. Só que a legenda é inglês. Além de pode ser inglês, a legenda também vai ser inglês. E você não entende inglês? Meu, você vai praticando. Eu falei, pô, mas eu não entendo o que o cara falou naquela parte do jogo. Meu, ouça e escreva. O que ele escreveu. E perguntando o tradutor. Ou você mesmo, tá dois, pega o dicionário e vai traduzindo. Lógico, é um método assim que pouca gente faz hoje em dia, mas... Outra coisa também para se aprender inglês, gente. É... Música, games. E vendo o filme lê enredado. Há várias outras coisas para se aprender inglês. Ou você pegando o livro em inglês, você consegue... Ternar um pouco inglês, fazer um pouco de exercício de inglês, tal. Ou diálogos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Objetos. É o que é o mais chato das línguas, é o verbo. É... O verbo, pra mim, não cola porque... Eu confundi tudo esse negócio de verbo. Eu não gosto de verbo e... Em inglês, assim... Eu não gostei muito do verbo. Eu fiquei mais no... Tradução mesmo. Perdi as letras e... Foi traduzindo, traduzindo, traduzindo. E esse negócio de livro. Quando você aprender uma língua, você tem que praticar. Não praticar pouco, mas praticar bastante. Digo mais assim, todo dia. Inglês... Seja o livro que for, em inglês, espanhol, etc. Você tem que praticar todo dia. Porque se você... Se você, pô... Se você chegou num certo nível do idioma. Beleza. Pode ser intermediário ou almoçar. Só que... Só que... Você ficou muito tempo sem ouvir inglês. Muito tempo sem ouvir tal idioma. E aí você volta depois de um tempo. Ouvir isso daí. Só que... Pô... Eu sabia dessa letra de cor. Eu... Nem precisava traduzir. Eu já sabia que traduzir essa parte. Só que eu esqueci. Por isso que é bom assim. Você praticar todo dia. Pra nunca esquecer. Isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha. Comente aqui embaixo. Sobre esse assunto. Sobre idiomas. Como aprender um idioma. E... Vejo vocês no próximo vídeo. Beleza? Até mais. Falou. Tchau, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.